Em algum momento da franquia Dragon Ball, você pode entrar de cara com esse cara que é a cara de entregador alienígena humanoide vermelho e que tem uma cabecinha redondinha pra caramba, que é Monaka Ai que legal, eu sabia! Oi, eu sou o Goku, muito prazer Oiê! Por ser o Misha Satã de outro planeta, ser o Nanico mais forte que o Deus de Destruição Bios e por também ser um baita mentiroso pra caramba Convido você aqui agora pra conhecer 6 fatos surpreendentes e curiosos sobre Monaka o lutador mais poderoso do multiverso, beleza? Geek, é curioso perceber que o Monaka foi inicialmente descrito como o herói de seu planeta natal, o Agache Em algum momento de seu passado, ele teria lutado contra o Deus de Destruição Bios Ele conseguiu causar certos problemas pra Bios o que o faz mais tarde reivindicar ao Monaka como o lutador mais forte que ele já enfrentou Porém, tudo isso foi apenas uma história que Bios inventou para motivar Goku e Vegeta a ficarem mais fortes Mais tarde, é revelado que ele é um entregador que serve como tal e é por isso que ele conhece muitas partes do universo Após aquele torneio de exibição lá de Zen-ho, tanto Goku quanto Gohan estão discutindo quem deve estar lá na equipe do universo 7 para o torneio do poder Goku sugere então trazer o Monaka, para o qual Bios responde desesperadamente que o Monaka não estava se sentindo bem e não seria capaz de participar Então, o Bios pergunta a Bios se eles devem realmente dizer a verdade a Goku mas Bios diz que isso nunca deveria acontecer E é curioso saber também que o nome do Monaka é uma referência a uma confeitaria japonesa que quer dizer... chamada Monaka Seu nome realmente significa Grand Pontas e Grand Pontas se referiu a seus mamilos grandes como você já confia aí em sua tela É porque eu tenho meus mamilos grandes mesmo É verdade, é... Geek, em várias ocasiões, o Monaka foi promovido por Bios ao time do universo 7 como o mais forte que ele já lutou Porém, durante o torneio lá de destruidores Whis menciona que o Monaka realmente é uma criatura bem amadora e ele simplesmente usa, no caso como falamos, de motivação para Goku e Vegeta E mais tarde, lá naquela luta lá envolvendo o universo 6 e o universo 7 quando ele luta contra Rito o Monaka fica terrivelmente assustado e quando ele dá um soco em Rito ele permanece completamente inalterado provocando não estar no nível de Goku, Vegeta e também Rito Porém, o Monaka foi capaz de dar um soco na base lá de Goku algo que até Kuririn não era capaz de fazer Geek, lá no Kazenshu, de acordo com essa escala de perigo rival ao de Dragon Ball Super, que está aparecendo em sua tela é dito que o Monaka está em menos de 1 em 12 nem mesmo na escala e é super curioso saber também que os primeiros esboços lá de Majin Buu tinham uma certa semelhança com o Monaka e você está conferindo aí em sua tela alguns desses esboços iniciais de Majin Buu com alguns bem parecidos com o Monaka como mostrado lá no Daizenshu 4 Geek, é estranho não querer saber que lá no episódio 32 de um anime de Dragon Ball Super é dito que a dieta lá do Monaka consiste em pouca ou nenhuma carne e nesse mesmo episódio o grupo de lutadores para brevemente ir lá no plano de Bills onde Goku conhece Monaka já no mangá, essa parte lá ela é modificada sendo que eles são introduzidos lá no cubo Geek, é interessante perceber que apesar de ser uma pequena fraude o Monaka contribuiu em momentos bem importantes durante a saga lá do torneio universal de artes marciais como ele foi o vencedor lá do último combate e também sugeriu a ideia de receber o planeta lá do nada de maneira tridimensional para poder encontrar a última das super esferas de dragão e também para poder, no caso, convocar o Super Shenlong e é curioso saber também que lá no episódio 41 de Dragon Ball Super é dito que Misha Satan propõe que o Monaka seja a imagem oficial de sua academia Geek, veja que coisa bem doida uma piada envolvendo Monaka é que Goku nunca descobriu a verdade sobre esse mesmo Monaka enquanto seus amigos estavam cientes e exasperados com a falta de conhecimento de Goku lá no mangá, algo nesse sentido é parcialmente repetido com os amados que erroneamente acredita na mentira de Bills de que Monaka é mais forte que Goku fazendo com que ele troque de corpo com ele apenas para descobrir o quão fraco Monaka realmente é levando-o a trocar de corpo com Goku a tornar-se Goku Black o fato de Zamasu como Goku ter sido enganado pela mentira de Bills provavelmente é algo que, de certa forma poderia estar zumbando do fato dele finalmente se tornar Goku Black e um super fato extra só para critério de informação mesmo, Geek o Monaka, ele não é um especialista em combate nem tem muita força mas possui habilidade suficiente para ser um bom revelador intergaláctico pois foi graças a isso que ele aprendeu a ler vários tipos de mapas em qualquer linguagem extraterrestre em seu trabalho como revela quando ajuda a interpretar a imagem lá do radar do dragão enquanto procura essa super esfera do dragão lá naquele torneio envolvendo aqueles universos e sobre o seu poder embora o poder do Monaka não seja bem especificado de acordo com o Whis ele nada mais é do que um artista marcial bem novato sem qualquer indício de força ele foi levado junto com outros pás pandes lá de Bills para aquele torneio lá que já conhecemos com uma desculpa dele ser o mais forte do universo 7 para que Goku e Vegeta, como falamos teriam uma melhor performance e sentisse bem motivados como se fosse um coaching porém ele parece ser forte o suficiente para suportar um soco fraco direto de Goku e resistir àquela mesma dor apenas derramando algumas lágrimas apesar de receber um forte empurrão acidental ele recebeu lá de Goten em Trunks e bate contra uma mesa de metal acabando chorando de muita dor e sobre os comentários geeks como sem comprar eu estou sempre trazendo os comentários de todos vocês de forma bem curiosa e bem bacana e bem legal vocês aparecem aqui no nosso canal deixem o seu comentário deixem o seu like e todos nós começamos um grande debate bem bacana mesmo geek esses dias eu estou um pouco menos a partir daqui do canal que eu estou num certo tempo assim que estou escrevendo alguns capítulos de livro que eu fui recentemente convidado para escrever um capítulo de livro e realmente é algo que requer muita leitura muita, muita leitura já que eu sou um pesquisador então a gente realmente tem que dedicar-se a tempo envolvendo essa parte aqui da quadrinha hashtag fique em casa e é bom a gente aproveitar esse tempo que a gente está em casa para fazer coisas que a gente realmente goste eu estou mantendo antechamente eu estava tentando manter a média de 3 vídeos por semana de acordo com que quando vai aparecendo algumas coisas bem emergenciais eu estou fazendo o máximo assim de 2 vídeos por semana que eu acredito que dá fica assim bem legal para que todos possam realmente conseguir o máximo de um vídeo que às vezes um vídeo é um pouco meu extenso tem algumas pessoas que às vezes não entendem alguma coisa e sempre quando você não entender alguma coisa meu querido geek é só comentar aqui na seção de comentários que com certeza eu farei o possível para tentar tirar a sua dúvida e é bem massa também assim que por exemplo se você estiver em casa sem fazer nada bem de bolso se quiser fazer uma belíssima maratona aqui envolvendo o nosso canal Oi Geek com certeza sinta-se à vontade vou até mandar no whatsapp todos os nossos vídeos que nós fizemos lá no mês de abril se você ainda não viu nenhum vídeo lá de abril com certeza vai chegar lá no seu celular para quem tem no caso o nosso contato lá do Oi Geek vai chegar lá o link de todos os nossos vídeos que nós fizemos no mês de abril lá no início do mês de junho vamos também mandar os vídeos todos os vídeos que nós fizemos no mês de maio beleza geek? então não se esquece se você ainda não se inscreve aqui no nosso canal pois às vezes alguns geeks assistem os nossos vídeos mas não se inscreve então por favor se possível para nos ajudar se inscreva aqui no nosso canal ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e sempre mesmo que você não goste de algum tema mas entre lá no vídeo assiste pelo menos 30 segundos deixe o seu like compartilhe com outra pessoa que eu acredito que você possa ser ou que você imagine que essa pessoa poderá gostar daquele tema indique o nosso vídeo para outros dos seus amigos lá no grupo do Whatsapp no grupo do Telegram compartilhar suas redes sociais lá nos grupos do Facebook lá de Dragon Ball que concederam ter uma plena convicção que muitos vão gostar do nosso canal para que a gente possa fazer uma grande comunidade geek beleza geek? então não se esquece de se inscrever no nosso canal ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe sempre o seu like em todos os nossos vídeos porque isso nos ajuda demais e se você quiser receber os nossos vídeos no seu Whatsapp é só mandar uma mensagem para este número que está aparecendo aqui bem no canto inteiro da sua tela ou aqui na descrição desse vídeo tem um link que é só clicar lá que você vai ser redirecionado para o nosso Whatsapp do eGeek beleza geek? e antes de terminar esse vídeo geek eu gostaria muito que você se inscrevesse aqui nesses dois canais aqui que são canais meus um é o Matemática Geek e o outro é o Chave Geek que será o nosso segundo canal Oi Geek beleza? futuramente eu vou transformar em Oi Geek 2.0 para caso esse canal aqui que infelizmente está com um strike caso ele se perca nós tenhamos um segundo então eu conto com a sua inscrição lá por favor se inscreva nesses dois canais Matemática Geek e Chave Geek que futuramente será Oi Geek 2.0 beleza Geek? muito obrigado e até o próximo vídeo beleza? valeu!